MC Tiozinho Essa aqui é pra mim, é pra você, é pro cês, é pro cês Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Encontro com Deus, é com Deus Eu preciso ser verdadeiro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus Eu preciso curar o meu coração Aprender a lição, caminhar para o sim ou para o não Esquecer do mundão, conhecer o brilho da luz Eu preciso saber, eu preciso conhecer, estar mais próximo De Jesus De Jesus Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, é com Deus Eu preciso mudar o meu coração, meu eu caminhar, avançar É, eu preciso mudar, eu preciso amar, eu quero descobrir quem eu sou Se sou a guerra, a paz, ou se sou o amor, me resgata Senhor, me resgata Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, somente com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus Eu preciso descobrir quem sou Se sou a guerra, se sou a paz Eu preciso conhecer o amor Me resgata, Senhor Me resgata, Senhor Me resgata, Senhor Eu preciso ter um encontro com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus Com Deus Eu preciso conhecer as maravilhas de Deus De Deus É Eu preciso ter um encontro com Deus